E aí, Fiel, tudo bem? Vamos para mais um grande jogo do Campeonato Brasileiro. A gente recentemente encarou o Fluminense em duas partidas de mata-mata, conseguimos passar por esse adversário, alcançar uma decisão da Copa do Brasil. E agora, de novo, contra o mesmo Fluminense, mais um jogo importantíssimo agora pelo Campeonato Brasileiro. As duas equipes muito próximas ali na tabela, tentando a vaga direta para a Libertadores do ano que vem. Está bem pertinho matematicamente e, claro, a melhor posição possível dentro deste Campeonato Brasileiro. Ainda sem o Yuri Alberto, jogador que está suspenso pela expulsão na Vila Belmiro, na grande vitória contra o Santos no último Clássico. O técnico Vitor Pereira finalizou a preparação aqui no CT Joaquim Grava, com um trabalho tradicional na academia, também o aquecimento dos jogadores no gramado. Os últimos ajustes para este grande jogo, 9h45 desta quarta-feira na Nelquímica Arena. Quem estará em campo é o Fagner. Uma curiosidade, vocês vão acompanhar no nosso material, durante a quarta-feira, tanto no telão da Arena, como também nas nossas redes sociais, canais do clube, como o App Universo, Corinthians TV, curiosidades do Fagner relacionadas justamente a este confronto Corinthians e Fluminense. Vocês sabiam, por exemplo, que já foram 11 jogos entre estes dois times na Nelquímica Arena, antes Arena-Corinthians, e o Fagner jogou as 11 partidas? Nem o Cássio conseguiu esse feito e o Fagner jogou. Teve tanta coisa, teve título brasileiro em 2017, teve um 5x0 com o gol dele em 2020, tudo isso então vocês vão acompanhar em detalhes na Corinthians TV e no Universo nesta quarta-feira, além de quem estiver na Nelquímica Arena acompanhar no telão do estádio durante o aquecimento dos jogadores. Mas claro que o Fagner também falou sobre o momento atual, como será importante vencer o Fluminense pensando neste Campeonato Brasileiro. Não, sem dúvida. A gente sabe que é difícil você se manter na parte de cima da tabela, a gente sabe que o campeonato é muito difícil, mesmo com as competições que nós tivemos, tanto Copa do Brasil e Libertadores, nós conseguimos nos manter ali em cima, acho que isso foi muito importante. Sabemos que a gente pode chegar mais em cima na tabela, então é o quanto maior número de pontos a gente puder fazer e puder chegar, seja segundo, seja terceiro, o que a gente puder fazer para já também garantir essa Libertadores direta, nós vamos fazer. A gente vai ter um jogo contra um concorrente direto, a gente sabe que vai ser um jogo duro, um jogo difícil, mas procurar fazer um grande jogo para a gente sair com os três pontos. Bem, Fiel, Fagner já está há muitos anos no Corinthians, titular absoluto da posição e cada vez alcançando números históricos. Se ele entrar em campo nesta quarta-feira, vai ultrapassar Roberto Rivellino e se isolar na décima posição como o atleta que mais vezes vestiu a camisa do Corinthians. Vai entrar no top 10 definitivamente. Hoje, ele e Rivellino tem 474 partidas. Se ele jogar, vai para 475 jogos, décimo de forma isolada. E, claro, com muito orgulho, o Fagner falou dessa marca. Cara, é o que eu falei, acho que a gente não tem dimensão daquilo que a gente acaba alcançando ao longo da carreira. Eu, quando comecei com meus 17 anos, nunca imaginei que pudesse chegar numa marca como essa. Hoje, mais maduro, com um pouco mais de idade, a gente consegue atingir um feito como esse, porque acho que são para poucos, poucas atletas, acho que vão conseguir atingir esse número de jogos, ainda mais no futebol hoje em dia, como a coisa é muito dinâmica. E só me deixa orgulhoso de um dia mais na frente, quando eu parar, eu poder rever todos esses números e ver que eu consegui uma marca tão expressiva, passando nomes tão expressivos da história do clube. Isso me deixa cada vez mais feliz e mais motivado para estar cada vez mais em campo, para poder estar ajudando, estar vencendo. Então, é isso que me motiva a cada dia. Bem, Fiel, então é isso, né? O Kimi e Carena lotado, o campeonato chegando à sua reta final. Depois vamos encarar o Goiás, jogo remarcado no próximo sábado, 7h30 da noite, com o torcido do Corinthians em Goiânia, uma grande vitória nossa nos bastidores da nossa torcida, o direito da nossa torcida entrar em um estádio, acompanhar o Timão. Então, Fluminense nesta quarta, Goiás no sábado, os próximos jogos desta semana no Timão, no Campeonato Brasileiro. Forte abraço!